O cerco foi feito na região da Cracolândia, mais uma tentativa de trazer alguma ordem para aquele epicentro de desordem na área central aqui de São Paulo, claro. Mas não foi um cerco policial, não. Se trata de um trabalho conjunto entre os governos estadual e municipal. Porque mesmo não sendo uma ação da polícia, o David vai explicar aqui pra gente do que se trata essa delimitação do espaço onde ficam os usuários de drogas na capital paulista e a estratégia por trás disso. David? Pois é, foi criado ali um corredor da saúde nessa parceria entre o governo estadual e municipal. Até mais cedo a Beatriz Manfredino e nossa repórter aqui estavam trazendo a informação sobre essa questão para que os agentes de saúde possam circular ali em meio à Cracolândia. Então, esse gradil colocado na região central aqui de São Paulo visa justamente isso, para facilitar o acesso desses agentes de saúde para que possam gerar intervenções. Desde o começo do ano, de acordo com os dados do governo estadual, cerca de 14 mil pessoas receberam tratamento, foram para as clínicas de reabilitação, ou até mesmo participaram dos hubs que foram instalados para tentar recuperar essas pessoas que têm o vício nas drogas. Mas, infelizmente, muitas vezes a gente vê que as políticas públicas entram anos, saem anos, mais de 30 anos. Realmente, a situação da Cracolândia ainda ocorrendo na região central de São Paulo, espantando o turismo. Uma região tão bonita que deveria ser valorizada, mas essa situação ainda persiste aqui na capital paulista. A solução da Cracolândia é que, óbvio que envolve um drama humano absurdo. Quem não conhece alguém que já se ferrou em algum grau por alguém que ou mora na Cracolândia ou estava passando nas imediações e acabou sendo, enfim, tendo ali os seus bens reduzidos, né? Paulo Lombo, eu imagino que isso já tenha sido, seja até um tema meio, que seja uma obsessão sua e de todo mundo que você conversa. Onde é que o calo aperta? Qual é para você o principal gargalo para realmente trazer uma solução minimamente duradoura? Por onde passa? Olha, tem um amigo, o Fábio Góes, que morou na Cracolândia há muitos anos. Ele ficou 25 anos na dependência de entorpecente. Ele começou pela maconha. E aí foi, estava fraco, foi por rachixe, cocaína, Crac e mesclado. E ele me fala uma coisa, ele me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Até para a família, nesses casos, que a pessoa não tem mais consciência nenhuma, seria importante a internação compulsória. Só assim a gente vai conseguir resolver. É um alívio para a família para pelo menos se tentar um tratamento. Agora, eu estou vendo um esforço muito maior do atual governador e do prefeito para se resolver isso, né? Porque nós já tivemos governo aqui que dava até bolsa craque. Então, fica complicado, né? Você está incentivando a pessoa a ficar fumando, né? Não, fuma aqui nesse cantinho aqui. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, Mano Ferreira. Por onde passa? Traz a nossa dose aqui. A nossa fonte garantida de ponderação para a gente botar a bola no chão. Mano Ferreira. Olha, situações como a Cracolândia são muito complexas. E não existe solução fácil para problema complexo. É preciso ter uma articulação multissetorial da atuação da política pública, né? Ou seja, não dá para coletivizar como se todo usuário que está na Cracolândia fosse a mesma coisa ou fosse ser resolvido com a mesma estratégia. Cada pessoa é um indivíduo que tem uma história particular e que precisa ser compreendido no sentido de o que é que levou a pessoa para ali e quais são as estratégias necessárias para retirar a pessoa dali. Porque tem gente que está ali que não tem vínculo com a família, tem gente que tem. Tem gente que está ali porque não conseguiu emprego, tem gente que abandonou o emprego para estar ali. Ou seja, o tipo de natureza da origem do problema que leva a pessoa a essa condição de vício nas drogas é muito difícil, é muito complexo e precisa ter um diagnóstico individualizado. Não dá para achar que com uma estratégia coletivista, né? Tratando todos como se fossem a mesma coisa, um único saco de problemas, a gente fosse ser capaz de resolver de fato esse problema que é muito complexo.